Qual será a sensação que ela sente em se olhar no espelho e ver que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se não mata Abusada lá da zona norte com a cara fechada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa, vejo que não entendi nada Ai meu Deus Vem da santa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus Vim ela de cante, reparei no jeitinho e no cabelo castilhado Quem me derá ser o caro, quem me derá ser abençoado Eu tenho um jeitinho de parte se eu não te conhecesse até dizer onde tu mora Até lembro um pouco daquela dorinha que rola no chão que vem da aldeia Mas esse teu jeito de maluca, uma louqueira tem nada a criar de qualquer rua É o que me deixei brigado, com a de negro pra tomar tua Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça, pode ser no cu, nada que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa, vejo que não entendi nada Ai meu Deus Vem da santa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus Vim ela de cante, reparei no jeitinho e no cabelo castilhado Quem me derá ser o caro, quem me derá ser abençoado Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Vem da gata, que desde inovice, olha de felina Tem que ter cuidado, se não mata A abusada, lá da zona norte, com a cara fechada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa, vejo que não entendi nada Ai meu Deus Vem da santa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus Vem ela de cante, reparei no jeitinho e no cabelo castilhado Quem me derá ser o caro, quem me derá ser abençoado A festa tá confirmada Vem com o seu bonde, nesse natal tem peru de sobremesa Panetone, segue a localização Só chamem as mais belas, é o natal da putaria Já separei o presente dela Dingombel, dingombel, dinga, dingombel Me apresenta o TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingombel, dingombel, dinga, dingombel Me apresenta o TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões E a festa tá confirmada Vem com o seu bonde, nesse natal tem peru de sobremesa Panetone, segue a localização Só chamem as mais belas, é o natal da putaria Já separei o presente dela Dingombel, dingombel, dinga, dingombel Me apresenta o TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingombel, dinga, dingombel Me apresenta o TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel A melhor bregadeira do Brasil E essa é a tuba da bregadeira Vale pra vai Oito, oito na treta, na treta Cinco minutinhos Mano, mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vácu, vácu Me leva pro teu barraco Me faz de borracha, se não quer me me taco, taco, taco E ela pede que eu boto e boto é sem parar E é só taco, taco, taco E tombo e te soltar Vou te socar, vou te socar Soca a tucada na xerê cadela Vou te socar E é só a tucada na xerê cadela Vou te socar, vou te socar Soca a tucada na xerê cadela Vou te socar, vou te socar Oito, oito na treta, na treta Cinco minutinhos Mano, mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vácu, vácu Me leva pro teu barraco Me faz de bolada, se não quer me taco, taco, taco Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Oito, oito na treta, na treta Cinco minutinhos Mano, mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vácu, vácu Me leva pro teu barraco Me faz de bolada, se não quer me taco, taco, taco E ela pede que eu boto e boto é sem parar E é só taco, taco, taco Então vou te socar Vou te socar, vou te socar Soca a tocada na xareca dela Vou te socar E é só a tocada na xareca dela Vou te socar, vou te socar Soca a tocada na xareca dela Vou te socar, vou te socar Oito, oito na treta, na treta Cinco minutinhos Mano, mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vácu, vácu Me leva pro teu barraco Me faz de bolada, se não quer me taco, taco Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai A turma que te mandou E vai mandar pra ela Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem sentar pro pai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A caminho do branco eu vou que vou Tentando A brabo vai não começou Eu tô de cantinho Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão Eu tô de cantinho Eu tô de cantinho Vai, vai, vai Vem, vai, vai Vai, vai, vai É caminho do brega, eu vou que vou Eu tô de cantinho, ela me chamou Pro beco, safada Vai passando a mão, agora se vai Me mamar, me mamar, me mamar Até o dia vai Eu vou, me mamar, me mamar, me mamar Até o dia vai Turma da brega dela Nem melhor, nem pior Que tem esse lado No mero, recuso, foco, alancei o bubu nas costas É o terror dos alemão que são meu fone, não assume não E ela viu a bloca e toda camufada Quer passar sarrando, fazendo fumaça Entrou na BM pra dar o sentada E fala pro mago que eu sou o seu tralha Lançando boldos, faz nube fumaça Vou sarrar na peça, bloca e camufada Vou crescer na peça, aos conto a rajota Mas joga pra tropa dos caras de cara Joga pra tropa dos caras de cara Joga pra tropa dos caras de cara Eu tô muito alongado, jorda no pescoso Bubu na camisa, dinheiro no branco Eu só quero ele porque é criminoso Você sabe que eu gosto do que é pericão Ganha, bota aqui que tu vai ver o que é bom Se tá com bandidão, desse papondidão Joga pra tropa dos caras de cara Joga com a tropa nos caras de teada Loga com a tropa nos caras de teada Esse papo é bom Atenda a respeitar o homem mau Numero um recuso Pop alostei o bubo nas costas Temer o terror dos alemão Que são meu fã, não assume não E ela viu a Glock toda camuflada Quer passar sarrando, fazendo fumaça Entrou na BM pra dar uma sentada E fala pro mago que eu sou o seu tralha Lança do boldo, faz lobe e fumaça Ao sarrar na peça, vou aqui pra mofada Vou crescer na peça, aos pão da rajota Mas joga com a tropa dos caras de teada 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 O pito é alonjado, cordão no pescoço Pop na camisa, dinheiro no bicho Eu só quero ele, porque é criminoso Cê sabe que eu gosto do que é perigo Ganha, bataque, que tu vai ver o que é bom Senta pro bandidão, desce pra bandidão Joga com a tropa dos caras de teada Joga com a tropa dos caras de teada Joga com a tropa dos caras de teada Desce pra bandidão Que esse é o ritmo da espirada E ela pensa em mim no trabalho E ela sonha comigo dormindo E ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sogui na costela Safado gostoso do sexo bom Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sogui na costela Safado gostoso do sexo bom Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite masculino E ela pensa em mim no trabalho E ela sonha comigo dormindo E ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sogui na costela Safado gostoso do sexo bom Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sogui na costela Safado gostoso do sexo bom Tapa no rosto, sogui na costela Quero ver esquecer o credão, tapa no rosto, soquinho na bustela, safado gostoso do sexo bom E ela pensa em mim no trabalho, e ela sonha comigo dormindo E ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leite masculino E eu tô na boca na mente dela, quero ver esquecer o credão Tapa no rosto, soquinho na bustela, safado gostoso do sexo bom Eu tô na boca na mente dela, quero ver esquecer o credão Tapa no rosto, soquinho na bustela, safado gostoso do sexo bom Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leite masculino E ela pensa em mim no trabalho, e ela sonha comigo dormindo E ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leite masculino Tapa no rosto, soquinho na bustela, safado gostoso do sexo bom Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o predão Tapa no rosto, sou aqui na costela, safado gostoso do sexo bom Tapa no rosto, sou aqui na costela, safado gostoso do sexo bom Toma, 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 toma Pau que nasce torto, nunca se endireita Pau que nasce torto, nunca se endireita Hoje é na casada loura, amanhã na casada preta Olha o jeito que ela senta rebolando a noite inteira Senta calma e respira, eu te faço perder a cabeça Olha o jeito que ela senta rebolando a noite inteira Senta calma e respira, rebolando a noite inteira Turma na pregadeira Diretamente é Bora brotar no reggae, bora brotar no reggae Hoje de cachorrada, chega a casa novinha aqui, eu chego com as caixas Para brotar no reggae Hoje de cachorrada, chega a casa novinha aqui, eu chego com as caixas Então vai Pau que nasce torto, nunca se endireita Pau que nasce torto, nunca se endireita Hoje é na casada loura, amanhã na casada preta Olha o jeito que ela senta rebolando a noite inteira Ai brita, ai brita Senta calma e respira, eu te faço perder a cabeça Ai brita, ai brita Olha o jeito que ela senta rebolando a noite inteira Ai brita, ai brita Senta calma e respira, rebolando a noite inteira Então vai, turma da pregadeira Diretamente é Testando, motherfucker